Música Olá, seja bem-vindo à sexta edição do Santa Maria Sesc Circo. Eu me chamo Camila, sou bailarina e bambolista da Companhia Umbigo de Bruxa e arte educadora do Espaço Umbigo. E hoje eu vim aqui compartilhar com vocês a oficina de bambolê para crianças. Para fazer essa oficina você vai precisar de um bambolê. Mas antes da gente começar a fazer as atividades com o nosso bambolê, a gente vai precisar fazer um aquecimento e um super alugamento. Primeiro a gente vai tomar um banho de paz de conta. Para isso a gente vai precisar colocar bastante sabonete nas nossas mãos, até fazer espuma. E sega bem. E aí a gente vai começar o nosso banho lá no topo da cabeça. E vai esfregando, que nem quando a gente coloca shampoo. Esfrega bem, atrasa a orelha. Vai esfregando também o rosto. Soltando e deixando ele bem molengo. Todo o nosso rosto. Colocando bastante sabonete. E aí a gente vai descendo para o nosso pescoço. E a gente vai tentar deixar nenhuma parte sem sabonete. E vai descendo para o nosso peito. Para as nossas costelas. Nosso umbigo. Toda a barriga. E também embaixo dos braços. E vai passando o sabonete. Todo o braço. Nos dedos. E não esquece do outro braço, né? E a gente não pode esquecer das costas. Então, a gente vai colocar o nosso sabonete. Primeiro na parte de cima das costas. E vai encontrar um jeito de ir passando em toda a ela. Esfrega bem. Passa lá no bumbum. Entre as pernas. Vai descendo na coxa. Saboando bem todo o corpo. Experimenta se equilibrar. E passar um pouco no joelho. Atrás. Na outra perna faz a mesma coisa. E agora a gente vai tentando manter o equilíbrio. Passar aqui na nossa canela. Nas nossas panturrilhas. Uma perna. Depois na outra. E aí a gente vai chegar no tornozelo. Tentando manter o equilíbrio. Se cair não tem problema. A gente coloca a perna. E traz ela de volta. Com a outra perna, né? Lave o outro sempre. E aí a gente vai chegar no nosso pé chulé. Mais uma vez. Tentando manter o equilíbrio. A gente vai passar na frente do pé. E embaixo. Nos dedos. No calcanhar. Faz a mesma coisa para o outro lado. E agora a gente está completamente cheio de sabão no corpo. E para tirar. A gente precisa de água, né? Então a gente vai enxaguar o nosso corpo. Imagina que as gotinhas de água estão caindo lá de cima. E a gente vai fazer um chulé. E tirar todo o sabonete do corpo. E vai fazendo esse chulé. Na parte da frente. Nas nossas laterais, né? Na parte do lado. Do topo da cabeça até o pé. Não esquece que está cheio de shampoo aqui no cabelo. Sabonete no pescoço. Nas costas. No bumbum. A gente vai tirando. E agora. Última vez, né? É para tirar todo o sabonete do corpo. Imagina que a água está caindo lá de cima. E pronto. Agora a gente tirou o sabonete. Mas a gente está encharcado, né? E para isso a gente vai precisar de uma toalha. Só que a toalha. Aqui na nossa aula de bumbum. Ela é diferente. A gente seca o nosso corpo. Dando batidinhas. Com cuidado, né? Para a gente machucar. E a gente vai dando essas batidinhas. Se a gente fizer silêncio e prestar atenção. A gente vai ouvindo que o nosso corpo faz sons, né? E cada partezinha do corpo tem um som diferente. Então passa embaixo do braço. No ombro. Depois faz a mesma coisa do outro lado. Dá umas batidinhas na mão também. Tem um som que vocês conhecem bem, né? No peito. E vai descendo as costelas. Na barriga. E de novo. A gente vai ver secada nessa batucadinha lá nas costas. Experimenta bater com a mão virada para fora. Com a palma da mão para dentro. E vai escutando esses barulhos. De novo. Equilíbrio. Para secar toda a nossa perna. A mesma coisa para o outro lado. Dá uma secadinha embaixo do pé. E embaixo do outro pé. E agora sim. A gente tomou banho. Passou sabonete em todo o corpo. Tirou todo o sabonete com água. E está sequinho e cheirosinho para começar. E agora a gente vai fazer um aquecimento dando uma corridinha no lugar. E a gente vai pular para o lado. E seguir fazendo a nossa corridinha no lugar. Para ficar bem aquecidos para a nossa prática de bambolê. Pula de novo para frente. E agora a gente vai pular para o outro lado. Recorre mais um pouquinho no lugar. E para frente. E para um lado. E para frente. E para um lado. E para frente. E para um lado. E parou. Agora a gente vai continuar nos aquecendo. Só que com saltos. E para isso a gente vai usar o nosso bambolê. Então vocês podem ficar que nem eu estou aqui. Bem no centro do círculo de vocês. Do nosso bambolê. E a gente vai praticar saltos dos lados. Como vai funcionar? Eu inicio dentro do bambolê. E pulo para um lado. Depois eu pulo de volta para o bambolê. E vou para o outro lado. A gente pode fazer que nem eu estou fazendo aqui. Uma perna depois da outra. E sempre retornando para o bambolê. Se vocês acharem que está fácil. Dá para experimentar fazer isso mais rápido. E vai fazendo. Vai acelerando. Outra forma de saltar. É deixar os dois pés juntos. A gente pode imaginar como se fosse um salto do coelho. Só que agora a gente vai saltar. Para o lado. Com os dois pés juntos. Depois. Olha bem onde vocês vão saltar. Mira dentro do bambolê. Bem no meio. Faz lá o seu bambolê. E salta de novo. Olha para o outro lado. Mira onde você vai saltar. E salta de novo. Sempre agora com os dois pés bem juntinhos. E faz do lado para o outro. Parece um canguru também. A gente pode fazer de frente para o bambolê. E tentar pular para trás. E aí, vocês já estão se aquecendo? Agora, a gente vai continuar com esse aquecimento com mais um salto de outro animal. Esse salto é inspirado no salto. Para a gente fazer o salto. Primeiro a gente vai usar as nossas duas mãos. Escolhendo para onde a gente quer saltar. Lembrando sempre que a brincadeira começa dentro do bambolê. Sai do bambolê. E volta para ele. Então, agora, o movimento do saco. Se eu for para o lado, eu coloco as minhas duas mãos para o lado. E depois, eu trago as minhas pernas. Para voltar para o bambolê, eu coloco as duas mãos. E volto para o meio. E a gente também pode fazer isso quantas vezes quiser. Indo para frente. E agora, para voltar para trás. Bota as mãos e volta. E nós podemos ir variando as velocidades. Os animais. Eu posso começar fazendo um salto do coelho. Voltar fazendo um salto do sapo. A próxima brincadeira que a gente vai fazer com o bambolê. É o voo na nave. A gente vai entrar dentro do bambolê. E começar a preparar a nossa nave para voar. Indo de um lado para o outro. E a gente pode ir fazendo isso várias vezes. Até que uma hora, a nave começa a girar para um dos lados. E a gente pode ir subindo o nosso bambolê. Abaixando como se fosse um parafuso. E quando fica tonto, para um pouquinho. Respira fundo. E vai ligando aos pouquinhos a nave. Para um lado. Para o outro. Aproveita para fazer esse movimento por todo o espaço. Variando alturas e velocidades. Outra brincadeira bem divertida que dá para fazer com o bambolê. É praticar o equilíbrio em diferentes partes do corpo. Para fazer isso, você escolhe um lugar. Eu vou começar pela cabeça. Coloca o seu bambolê lá. Solta as mãos. E experimenta. Ir caminhando. Sem derrubar ele. É normal que o bambolê desequilibre. E se ele cair, é só você juntar e tentar de novo. Se estiver ficando muito fácil, experimenta como é que é abaixar o equilíbrio do bambolê. Ele levantar e fazer outros movimentos sem deixar ele cair. Além da cabeça, você pode colocar ele no ombro. Como se fosse uma bolsa. E ir equilibrando. A gente pode equilibrar em cima da mão. Mas a ideia nessa brincadeira é nunca agarrar ele. E sim ir equilibrando em diferentes partes do corpo. Com o tempo, vocês podem experimentar passar de uma parte do corpo para a outra. Sem colocar as mãos. Vocês já devem ter percebido que existem várias formas de brincar com o bambolê. E eu vou dar mais uma ideia para vocês. A gente pode transformar o bambolê em uma asa. Para fazer isso, você pode imaginar que está colocando uma mochila. Então, você coloca a alça da mochila em um dos braços. E coloca a outra alça no outro braço. Depois que você fizer a asa, você pode experimentar, fazer a postura do avião. Nessa postura, a gente pratica o equilíbrio. E imagina que está voando pelo céu com as nossas asas de bambolê. Lembrando que a gente faz para um lado e depois centro para o outro. Respira fundo. Equilibra. E se for desequilibrar, coloca os dois pés no chão. A nossa piscina de bambolê está quase chegando ao fim. E não poderia faltar o movimento de rodar o bambolê na cintura. Antes de eu explicar como eu giro com o bambolê, eu quero que vocês experimentem sozinhos. Como é que vocês acham que é rodar o bambolê na cintura? Quando eu vou girar meu bambolê, eu faço da seguinte forma. Coloco ele encostadinho nas minhas costas. E seguro com as duas mãos, que nem eu estou fazendo aqui. Sente bem o bambolê tocando nas costas. É importante que ele toque o corpo, para que ele consiga ficar girando mais tempo. Depois disso, a gente faz um lançamento com o bambolê. E continua o movimento, balançando o nosso quadril de um lado para o outro. ou para a frente, colocando uma perna na frente, fazendo assim. Para frente e para trás. Eu vou mostrar agora as duas formas usando o bambolê. Lembra que eu coloco nas costas, seguro com as duas mãos. E eu vou fazer um movimento de um lado para o outro, tá bom? Meu quadril está balançando do um lado para o outro. A outra forma de fazer, a gente coloca uma perna na frente e a outra atrás. Faz o lançamento e empurra com o nosso umbigo, com a nossa barriga lá para frente e para trás. É normal que quando a gente está treinando o bambolê, ele caia muitas e muitas vezes. Eu mesma já derrubei o meu milhões de vezes e continuo sempre treinando. Outra forma bem divertida de girar o bambolê é lançar ele e girar para o mesmo lado. Se ficou muito difícil segurar o bambolê e colocar ele para as costas, vocês podem experimentar trazer o bambolê na barriga de vocês, lá no umbigo. E aí você faz o lançamento e tenta manter ele na cintura, fazendo esse movimento. De um lado para o outro ou para a frente e para trás. E essa foi a nossa oficina de bambolês. Eu espero que tenham gostado e que continuem treinando em casa. E não esqueçam de seguir acompanhando o Santa Maria SESC Circo. Um beijo e até mais! 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 Amém.